Oi, todo mundo! Já falamos em definitivo pra ver a bola rolar em mais uma final. Vai ter decisão em jogo único por aqui. Quero ouvir teu comentário, Caio. Falar que o jogo vai ser pegado é normal. Final é sempre assim. Mas claro que se algum time de tal ritmo do jogo e manter os nervos no lugar, isso vai fazer toda a diferença. E essa é a escalação do time anfitrião. Time montadinho no 4-5-1 ofensivo. Na prática, quatro jogadores atacam, né, Caio? Exatamente, Tiagão. É um 4-2-3-1. A segunda linha do meio, com três jogadores, se aproxima bastante da área adversária. Veja a escalação do time visitante. 4-4-2 Losango. Foi a opção do professor pra hoje, Caio. O meia mais avançado é importante nesse esquema, Tiago. Tem que encostar na dupla de ataque e cair pelos lados pra tabelar com os meias mais abertos também. Vamos ver se ele vai conseguir fazer tudo isso hoje. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. O ataque começa a ser desenhado. Passe ruim, interceptação no meio do caminho. Alfaradio. Tiovinco. Carrilho. 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 Ganha apoio por ali, já pode soltar a bola. Gomes. A torcida tá pedindo pra ele bater. Que bola enfiada. Passe perfeito ali na frente. Garcia. E tá lá dentro o gol. Pra fazer um a zero e jogar em vantagem agora, Caio. E isso faz toda a diferença, Tiago. Eles vão ter muito mais tranquilidade pra tentar impor o ritmo deles agora. Lógico que a gente bate palma quando uma jogada individual assim termina em gol. Mas a marcação deu muito mole. Não pode dar tanto espaço assim. Alfaradio. Aldo Sari. Perderam a bola. O ataque vai começando por ali. Aí tava ligado no lance, belo corte. Arrancada com a bola. Arrancada com a bola. Mandou um passe por cima na categoria. Não brinca aí. Carrinho dentro da área. Que perigo. A marcação pressionou bem ali no meio. A bola tá com eles de novo. Aldo Sari. Garcia. Leu bem o adversário e fez o corte. Olha a chance de empatar. É caixa. Gol. E depois desse empate, Caio? Algum palpite pro campeão da Copa Premiere? Impossível, Thiagão. Mas pra sair do muro eu vou te dizer. Vai pros pênaltis. Eles tocam a bola com o passinho. Vai partir livre. E agora ele errou, Caio. Não dá pra acertar todas, Thiagão. O importante é não se acomodar com o gol que ele já fez. Foi bem pra recuperar a bola. Carrilho. Colocou a bola onde queria. Cruzamento vai lá na segunda. Olha o gol. Não! No travessão. Afasta mal a defesa. Tem perigo ainda. Garcia. E vai pintar contra-ataque. Tá aí o desempate. Vai marcar. Que desarme providencial. O atacante tinha tudo pra bater no gol. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Jogo pela lateral. Vai com ousadia. Vai com confiança. Mandou o cruzamento pro meio. Afastou mal a bola. Tá vindo. Não pode perder pra tirar o empate. O goleiro deu rebote. Ixi, passe horrível. Entregou a bola de graça. O goleiro apareceu bem demais naquela bola. Esse empate no placar é culpa dele, por enquanto. Jovinco. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Jovinco. Bola com a defesa agora. E eles querem sair rápido pro ataque agora. O contra-ataque era ótimo. Oportunidade perdida. Comis. Garcia. Garcia. Nossa, o passe saiu bem errado. Deu a bola de presente. Falta marcada. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance pra amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. O árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Garcia. Garcia. Recebeu e já passou de volta. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Ele tem uma avenida por ali. Perigo na lateral. Dali é só cruzar pra área. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Lá vem bola na área. O jogo tá empatado por enquanto. Esquenteio pra área. Acertou a trave. Surpresa seria se ele conseguisse acertar o gol, Thiagão. A defesa nem deu espaço. Dois minutos de acréscimo é o que disse a arbitragem. Jovinko. Tá sem marcação e ele vai avançando. Comis. Aí perdeu a bola pro adversário. Acaba o primeiro tempo com tudo indefinido. Um a um. Uma final não é pros fracos definitivamente. Tudo igual no intervalo e a tensão só vai aumentar. O Caio já comeu todos os sanduíches que deram pra gente. Então vamos para o segundo tempo. O Caio já comeu todos os sanduíches que deram pra gente. Um entregou a bola de presente pro adversário. Tem muito espaço sobrando pra jogar pelo lado. Até onde ele vai com a bola. Vem cruzamento pra área. Comis. Foi bem pra pegar a bola de novo. Tá bem hoje. Que bela chance pra sair rápido no contra-ataque. Bola enfiada. Pode ser perigosa. A enfiada chegou no capricho. Ela bate no travessão. Tentativa do gol. Defendeu o goleiro. Ponte Bonita pra pegar. O tempo de reação dele foi perfeito, Thiago. Voou bonito pra pegar essa. Cobrança pra dentro da área. Ele sobe de cabeça. Mandou longe do gol. Não levou perigo. Faltou espaço pra ajeitar melhor o corpo e fazer o cabeceio. A marcação fechou bem por ali. Olha a chance pra passar a frente. Que segurança do goleirão. Encaixou a bola. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Diovinco. Vai pintando uma boa. Partiu pra cima. Vamos com ele. Estão cercando ele, hein? Gomis. Essa é do goleiro. Atenção pra cobra. De soco. Tira o goleiro. Ah, ficou errado demais. No pé do adversário. Alfarad. Desarme feito. Dali é só cruzar pra área. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Tem espaço pro cruzamento. Que perigo. É pra pular na frente do placar. E essa ele mandou longe. Mas muito longe. Pegou mal demais de voleio, Thiagão. Acho que tava meio desequilibrado ali. Aldo Sari. Olha, hoje ele não tá errando nada, hein? Mais um passe certo. Gomis. Aí, tava ligado no lance. Belo corte. Com o passe por cima. Olha o cruzamento no segundo pau. E tá lá dentro! Gol! Agora o time vai correr atrás nesta final de Copa Premier, Caio. E eu tô curioso pra ver qual vai ser a reação da equipe. Jogar em desvantagem é sempre mais difícil. E aí você escutou o treinador orientando seus jogadores pra que marquem mais a saída de bola. O problema é que esse tipo de marquem... Vai entrar! Assim o goleiro agradece. Foi quase um recuo de bola. Restam 20 minutos de futebol por aqui. A bola saiu. Lateral marcado. Leu bem o adversário e fez o corte. Bola enfiada com consciência. É só caprichar! Gol! Gol! Trabalha em mundo que ele quer descer. E vamos ver como é que o time vai reagir depois desse gol contra. Aldo Sari. Tiovinco. Não tem falta marcada. O time levou vantagem. Tiovinco. Uma substituição dupla por aqui. E a festa na arquibancada hoje tá simplesmente espetacular, Caio. E o time tem que lutar até o último minuto, Thiago. Não pode ter bola perdida hoje. Vai saindo uma bela jogada individual por ali. Ganhou na bola, mas correu um risco, hein? Hum, a entrada pareceu falta, hein? Mas o professor deu a lei da vantagem, Thiago. E eles querem sair rápido pro ataque agora. Dá pra ir embora sozinho. Aldo Sari. Pegou o goleiro. A bola não entra. Gol perdido ou mérito do goleiro, Caio? Sobrou visão de jogo. Passe perfeito ali na frente. Olha o gol. E tá lá dentro. Gol! Falta pouco, mas já dá pra sonhar com o empate. Enquanto o juiz não apitar, a obrigação deles é continuar acreditando. O adversário pode se assustar. Faltou capricho no passe. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Que belo chute! Defendeu o goleiro. Foi bem no lance. E mostrou elasticidade pra chegar nessa bola. Não era uma defesa fácil. Todo mundo na área. Vou falar aquela frase que vocês gostam. Será que o empate sai agora? Mandou o escanteio pra área. Quase alcança o cruzamento. A defesa respira aliviada. O relógio marca 39 de jogo. Faltam seis. Uma grande chance pra contra-atacar. Contra-ataque em andamento. A tentativa era boa de sair rápido. A pressa atrapalhou. O time se afobou e perdeu a bola. Boa chegada da zaga. Escuta só a torcida fazendo a parte dela pra ajudar. Confirmar, Vitor. Que bola enfiada! O contra-ataque era ótimo. Dá pra criar alguma coisa ali na lateral, hein? Tem espaço. Perderam a bola. Corta o passe e recupera a bola ali no meio. Time indo pro ataque no final. Eles acreditam no empate. A falta existiu e tá marcada. Essa falta é uma oportunidade que caiu do céu pro time empatar o jogo no final. Boa jogada! E tá lá dentro! Gol! Placar empatado agora e não seria final de Copa Premier se não tivesse emoção. E vai ser interessante ver a reação dos dois times a esse gol de empate. O jogo pode mudar. O placar já parecia definido, só parecia, caiu. Faltou maturidade pra segurar a vitória, sofreu o gol. Não temos um vencedor no tempo regulamentar, é hora de prorrogação. Ninguém consegue disfarçar o cansaço neste início de prorrogação. Passa interceptado, o adversário leu bem a jogada. Ó o adversário, vai bem no corte, interrompe a jogada. Eles vão tocando muito bem a bola. Pega firme o goleiro, sem rebote. O time retoma a bola. O torcedor acredita no desempate, mas tem que pressionar, o tempo tá acabando. Adivinhou o que o adversário ia fazer. Ele tava em cima, mas o lance é limpo. Ele tava ali na banheira, lavando o cabelo, passando um sabonete, impedimento marcado. Tem uma avenida pra explorar ali na lateral. Ezequiel Rescaldani. Desarme feito. A marcação foi forte, valeu a pena, eles recuperaram a posse de bola. Bela bola enfiada. A jogada prometia, mas eles fizeram isso aí. Não, né? A arbitragem aplicou bem a lei da vantagem agora, hein? Foi bem. Não tem que ficar parando o jogo toda hora, não. Dois minutos, um de acréscimo, vem aí. Perderam a posse de bola. Dividida e a bola tá solta. Bola enfiada que pode levar perigo. Gol! Apertaram, apertaram e conseguiram. Não deixaram o adversário respirar. Pressão muito bem feita. Recuperaram a bola e conseguiram. É isso, tá lá. Termina o primeiro tempo da prorrogação. Vem aí mais 15 minutos. Bola rolando pro segundo tempo da prorrogação. E agora são só 15 minutos, Thiagão. É hora do tudo ou nada. Aí, tava ligado no lance, belo corte. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Lance perigoso. O juiz deu impedimento. E se ele deixa seguir, hein, pessoal da defesa? Como é que ia ser? E eles vão girando a bola com organização. O juizão deixou o jogo correr porque teve vantagem. E acertou. Bola enfiada. Pode ser perigosa. Uma corridinha um pouco antes da hora. Um pouquinho de ansiedade. Impedimento marcado. Cortado ali o passe no meio do caminho. Não tá sozinho, não. Ele foi perfeito na roubada de bola. Vai com ousadia. Vai com confiança. Que perigo dentro da área. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. É a chance de empatar o jogo. E é gol! Eles empatam. Eles conseguem o empate no final do jogo. Vai! 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 Taio, será que o drama não acaba nunca mais? Pelo jeito não, Thiago. Agora uma decisão por pênalti já parece inevitável. Jogo empatado outra vez. A partida é interessantíssima. Tá acabando a prorrogação. Faltam três minutos. Que enfiada. Grande visão de jogo. Aí falta um balde. Quatro caprichos. Não deu em nada. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Vamos jogar por mais dois minutos aqui. A zaga corda ao passo. Um momento crucial. Que boa jogada. Vai desempatar o jogo. Salvou em cima da hora. E a defesa fica com a bola. Falta! Uma entrada assim é pedir pra tomar amarelo. Vamos ver. Cartão amarelo. Precisa tomar mais cuidado agora, hein? Lá vem o time. Pra conseguir a vitória no finalzinho. 120 minutos de futebol. Nenhum vencedor. Vamos para a disputa de pênaltis. A responsa de abrir a decisão por pênaltis vai ser deste homem. Quero ver. Gol! Gol! Que pênalti tá lá dentro. E entrou no meio do gol. Pegou o goleiro. Mas o cara telegrafou. Gol! Entrou lá no cantinho. Fez a defesa o goleiro. A cobrança foi ruim e facilitou a defesa. Gol! Mas se o goleiro ficasse parado, ele pegaria, hein? Vai ter que lidar com a pressão. Não pode errar. E acabou! O time vence nos pênaltis e é campeão! Grande conquista. Título mais do que merecido. Depois de toda a agonia na disputa por pênaltis, agora é só comemorar. O goleiro não tirou o olho da bola. Ficou claro na repetição. A verdade é que pênalti bem batido entra. O goleiro fez uma grande defesa, mas o batedor bobeou. E agora chegou a hora dos jogadores se aproximarem ali do pódio que foi montado no meio de campo. Com bastante festa. Não é um título tão grandioso, mas a festa é grande. Com papel picado, com fogos, muitos fotógrafos, muitas câmeras. A torcida também ficou pra assistir esse grande momento. E aí estão os jogadores. É sempre bom conquistar um título. Colocar essa marquinha no currículo. Eles estão ali em volta da taça, abraçando, posando pra foto. Olha aí que bonita a imagem. A gente vai passeando pelo centro do gramado, curtindo esse momento com os jogadores. Esse elenco que mereceu essa conquista. E aí chega o momento mais importante, que é o de levar a taça a quem mais importa. Estamos aqui hoje por causa dessa torcida, os jogadores também. O futebol existe por eles. E esse é o momento mais bonito de erguer a taça, de fazer a festa com a torcida. Os jogadores até erguem a taça de novo. Bola! Junto da torcida, a festa dos campeões! E aí os jogadores agora vão chegando ali no meio de campo, pra caprichar e tirar uma foto bonita com o título, Caio. Olha que bacana, Thiagão. Todo mundo junto, todo mundo perfilado, dando aquele tapa no gel. Todo mundo garantindo aquele sorriso da foto. Que bola enfiada! Passe perfeito ali na frente. García! García!